Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Catanduva derrota Santo André e volta a vencer após três jogos na LBF São Paulo. São Paulo, com um início arrasador, o Catanduva derrotou o time de Santo André pelo placar de 78 a 58, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Feminino de Basquete. O Catanduva jogou em casa, se recuperou na temporada, e voltou a vencer após quase um mês só de derrotas, somando a quinta vitória do Catanduva em 13 jogos, e subindo para a quinta colocação, enquanto Santo André está na terceira colocação com sete vitórias, e Casanova terminou a temporada com um efficiency de 29, e foi eleito o MVP do jogo André, derrotou o Catanduva por 81 a 74, num jogo bem mais equilibrado, do que na segunda mão, o portal do Holanda, foi fundado em 14 de novembro de 2005. Inicialmente com uma coluna que dava o nome de seu fundador, do jornalista Raimundo de Holanda depois, mudou para o blog do Holanda, e finalmente para o portal do Holanda.